Fala galera, olá a todos, francesa do games, novo vídeo pra vocês, hoje Pokémon GO e vamos dar mais umas dicas aí para vocês, né O vídeo de hoje é para vocês tirarem algumas dúvidas sobre pokémons que ficam exclusivamente limitados a algum evento em específico Que você não conseguiria pegar, tipo em qualquer outra ocasião, né Conforme eu vou ser pra vocês naquele vídeo lá, eu vou desconsiderar isso daqui, tá gente Pokémon de traje, tá, vamos fingir que não tem isso daqui porque o pokémon de traje realmente vai ser um evento específico Ele não vai aparecer outra ocasião, mas eu estou falando daquele pokémon que você deve estar precisando dele na sua Pokédex Por exemplo, isso aqui é o Bulbasaur, né, que nós temos aqui de traje Mas quando acaba o evento, você pode pegar o Bulbasaur na natureza Porém, tem pokémon que ele não aparece em qualquer momento do ano Se o evento não estiver ativo E é sobre esses pokémon que nós vamos estar falando deles, né Para começar, o primeiro dessa lista, gente, é o pokémon Anou Anou é literalmente um dos pokémon mais raros desse jogo Ainda mais que assim, quando você vai ver tudo sobre o novo, você vai ver que existe tudo isso Uma forma diferente para cada letra do alfabeto, de A a Z E ainda dois símbolos, que um é o exclamação e o outro é o interrogação E conforme vai tendo os eventos Começou isso desde o GoFest do ano passado A Niantic está liberando a forma Shine do mesmo Todas as formas Shine é a mesma coisa, só o que muda é que elas ficam azuis Então é basicamente isso, não tem diferencial, só que fica azul Porém, segundo a Niantic, ela ativa e desativa o Anou Shine Diferente dos outros pokémon Mas é um pouco esquisito, porque eu mesmo Dizem umas pessoas que já viram, mas eu não sei se é balela Mas eu nunca vi um Anou spawnando o Selvagem fora de evento E geralmente os eventos que o Anou aparece, gente É evento pago como GoFest, Safari Zone E em outros casos, para vir um Anou de graça Eventos pós GoFest, como teve o Ultra Bônus Que apareceu as letras Ultra Então, apareceram cinco letras E eventos patrocinados De comemoração de alguma coisa Fora isso, o Anou é um pokémon muito exclusivo e limitado E para você completar as 28 fórmulas, como eu estou falando É mais complexo ainda você conseguir esse efeito Tudo bem? O nosso próximo pokémon é o Delebird Delebird é um pokémon exclusivo do Natal Não adianta Ah, mas ele é um pokémon de gelo Se eu tacar um Mure Glacial, ele aparece? Não Se eu for para regiões, vamos fazer uma suposição Alasca, Antártida E o jogo detectar o clima de gelo Ele aparece? Não Ele é um pokémon que só aparece durante os Natais Então não adianta Se você está pensando Vamos dizer que você é um novo jogador de Pokémon Go Que começou a jogar agora em Janeiro Se você não conseguir trocar com seu amigo Você vai ter que esperar até o Natal Mas não o Natal especificamente Mais ou menos dia 20 de dezembro Mais ou menos a base que Começam os eventos de Natal do Pokémon Go E aí é o único momento em que o Delebird aparece Esse ano apareceu o Delebird Com esse lacinho aqui na sua cabeça Não sabemos se vai continuar aparecendo pelos próximos anos Se caso isso acontecer O Delebird normal vai ser um dos mais raros Para quem quer um Delebird sem adorno Porque diferente dos outros pokémons que aparecem com adorno Ele nunca aparece selvagem Então é um pokémon complexo para isso Pode ser que ele passe a ser tão raro Tanto esse como esse daqui sem um adorno Tá? Vai para mim O próximo pokémon Não sei por que Cargas d'águas É o Ninkada O Ninkada Ele é um pokémon do tipo 7 Que é um dos pokémons mais exclusivos aqui no jogo Ele Durante um tempinho Ele ficou até aparecendo nos ovos de 10 Mas depois ele foi retirado E tirado de vez Ele é um pokémon que literalmente Aparece nos eventos que tem De festival de inseto Caçando inseto Coisa desse tipo Aí ele volta Ele já está com a sua versão brilhante Porém Ele volta Ele até Quando tem esse evento de inseto Ele spawna selvagem Ele vem em ovo Né? Tudo bem? Vem em pesquisa especial Porém Terminou o evento Ele é totalmente desativado Tá gente? Ele não spawna de jeito nenhum no mapa Não existe Você achar um Ninkada no mapa Né? E com isso Você fica restrito ao Ninjasky Que é a sua evolução Diferente do Do Ninkada Esse daqui Nem no evento de inseto Ele spawna Tá? A forma evoluída Porque tem uns pokémon que tem evolução Que até acaba aparecendo O Ninjasky Não spawna de jeito nenhum Tá? Nem em evento de inseto Então É um pokémon muito limitado E o outro É o Shedinja Que diferente dos Da maioria da franquia de pokémon Para você pegar o Shedinja Você fazia o que? Você pegava o Linkada Evoluía ele Mas deixava um espaço Na sua bag de pokémon Que automaticamente você ganhava Um Ninjasky E o Shedinja Aqui não acontece isso Gente Você pode ter a sua mochila Com quatro mil espaços Ter só o Ninjasky lá E evoluir ele E vai sobrar 3.999 espaços Não Não aparece lá O Shedinja O Shedinja Ele vem como forma Capturável para o jogo E ele só aparece Durante eventos Muito específicos Que a Niantic Coloca ele Na caixinha De sétimo dia Ou em alguma pesquisa Especial Muito limitada Ele não aparece Diferente do Linkada Com o Ninjasky O Shedinja Como ele não vende Da evolução Do Linkada Ele ainda não está Com a forma Shine Liberada no jogo Tudo bem Então Bem complicado Espinda Espinda é um pokémon Muito limitado A pesquisa Que volta de Dois em dois meses Vão sendo Alternados Os Espindas Porém Tem uma forma delas Que é a forma mais rara Que só apareceu Até hoje Uma vez no jogo Que eu estou falando Da forma de número nove Ele apareceu No Vale de Tarnis Day Já por causa Do coraçãozinho Que você vê aqui Na cabeça dele E desde então Nós não tivemos mais O retorno do mesmo Tem gente que quer Pegar Eu sou um deles Ele só apareceu No Vale de Tarnis Day De 2019 E desde então Nunca mais voltou É um evento Que acontece todo ano No Pokémon GO Vale de Tarnis Day Porém Ano passado Ele não voltou Durante o mês de evento E vamos torcer Para que nesse ano De 2021 Ele volte Que seria Mais ou menos Mês que vem Eu acho que já É o evento Do Vale de Tarnis Day Estamos esperando Tudo bem Spiritomb Pokémon Exclusivo Do Halloween Que chegou Como uma forma De pesquisa Durante dois anos Dele brilhante Só que Dessa vez Ele novamente Apareceu Na pesquisa especial Só que ele apareceu Nas pesquisas De campo Aquela que você Gira o Pokestop E coleta Então Muito difícil Ainda assim Pegar o shine dele Porque É muito limitado Ele não Spawla De jeito nenhum E fora do Halloween Não existe Nem Depois que ela Criou essa mecânica Da pesquisa Do Spiritomb Não Não tem como Você coletar Uma pesquisa Que dê encontro No Spiritomb Você tem que esperar De Halloween E Halloween Então É literalmente Uma vez por ano Durante um evento Que dura Dez dias no máximo É o tempo Que você tem Para conseguir Seu Spiritomb Infelizmente Rotom Rotom Ele chegou No evento Da GoFest Com Essa forma Daqui De máquina De lavar Nós não temos Nenhuma Das outras Cinco formas Liberadas no jogo Ele foi lançado Através de um Photobomb Para os dois Que é Você tirar uma foto De um Pokémon E spawna ele Durante os dois dias Do GoFest Então Quem tirou As dez fotos Pegou isso Dez Rotom Se nenhum deles Fugiu O jogador conseguiu Amazenar Dez Rotom E desde que Ele spawnau No GoFest Dessa forma Morreu o assunto Nós não sabemos Como que vai vir Para os outros Jogadores Essa forma Foi liberada E como E depois Vamos dizer Que Libera essa daqui Como que virá As outras formas Do Rotom A clássica Essa daqui Todas essas Nenhuma delas Ainda Não sabemos De nada E aí temos Por fim O Yamask Que é um Pokémon Que assim como Spiritomb Ele só spawna No Halloween Não existe Desde Adalante Que lançou Ele já no Halloween Muito engraçado Com a forma Brilhante do mesmo Já de primeira Só que o que acontece Com o Yamask Ele só spawna No Halloween Não adianta Ele fica o olho inteiro Desativado Não vem em ovo Não vem em Pestilante de campo Não vem na Gobera Não vem em raids Em canto nenhum E por enquanto É só isso E por mais que ele tenha Evolução Cofaggus Que você pode fazer Nem no Halloween Ainda não existe A opção de você Capturar um Cofaggus Ele não spawna Nem mesmo Durante o Halloween E no ano passado O Yamask De Galá Que é esse daqui Ele fez a sua estreia No jogo Porém Ele não Spawna Ele só veio Numa pesquisa Onde Cada jogador Conseguiu Um Yamask De Galá E por enquanto É isso Ele não spawna No mapa Igual o outro Yamask Durante o Halloween E o Hunter Eagles Que é a sua evolução Diferenciada Que não é um Cofaggus De Galá Ele não tem Se o Yamask Não tem Esse daqui E piorou E piorou Não tem Não tem Spaw Selvagem Desse bicho De jeito nenhum Tá Então O Yamask Diga lá Por enquanto Está limitado Tudo bem Enfim gente Um bônus Que eu vou fazer Um adentro É os Babies Pokémon Tudo bem Porque o que acontece Com os Babies Eles Depois que Teve muita mudança No jogo Com a questão Do Maime Júnior Todos os Babies Vinha no ovo De 7km Que você ganhava De presença De seus amigos A Niantic Tirou todos eles Desses ovos Então Hoje em dia Os Baby Pokémon Eles estão Limitados A evento Um evento Que fala Durante o evento Você consegue pegar O Pichu Durante esse O Manti Que vai estar vindo Tá bem assim A única decisão De Baby Que continua Spawnando Nos ovos Diferenciados É o Maime Júnior Se você gerar Um ovo da Europa Você pode Pegar um ovo De 5 E chocar o Maime Júnior Que continua Normal Tudo bem E o Riolo Nos ovos de 10 Tanto o da 5 Aventura Como o ovo De 10km Ele é São os dois Únicos Que continuam Vindo Sem evento Tudo bem Só Os restos Estão todos Limitados Beleza galera Então Espero que Tenha esclarecido Isso para vocês Te dado mais Essa dica E se gostaram Desse tipo de vídeo Já sabe Deixe seu like nele Escreve no canal Seixando muito Comente o que vocês acharam Semana que vem Nós vamos trazer O meu momento Do dia da comunidade Do Machope Tudo bem Vai ser bem legalzinho E lembrando que Hoje a noite Vocês podem me contar Jogando a hora do holofote Do Driflum Lá Na plataforma roxinha Através do Barra Francieto Games Venha assistir a live Comigo Que vocês Vão Se divertir bastante E quem sabe Não brilha mais uns Driflum Para a nossa conta Que já tem até demais Então Até a próxima Falou Tchau Tchau